Glória a Deus! Aleluia! Vamos lá gente! Você pensa que vai me fazer tropeçar Você pensa que vai me fazer cair Você se cansa de me inventar Mas eu não me canto de te resistir Você é da vez que vai vencer Te digo maior o que está em mim Veio a glória o que está em mim Eu me cansei de acreditar nas suas mentiras Não sou mais Deus que adoro minha vida Pois fiz de ver a minha vida Declare isso comigo, vamos lá! Em Jesus sou mais que vencedor Vai! Essa é a palavra meu irmão Que vai te blindar para essa live agora Em Yeshua sou mais que vencedor Nada, 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 nada pode te tocar Nada pode nos tocar Sejam colocadas armaturas poderosíssimas em você agora Na unção do rei e no poder do reino Isso aí, escreve aí gente Em Jesus eu sou mais do que vencedor Meu Deus do céu Isso é uma verdade Geraldão, lindo Valmar Ó Escuta essa letra Você pensa Te digo maior é o que está por mim Bem maior é o que está em mim Eu me cansei Autoridade espiritual é uma decisão Aleluia Sim, Jesus Sou mais que vencedor Senhor, no nome de Jesus Pai, nós abrimos os portais agora da revelação, da unção Eu peço que o Senhor use a apóstola Nelma agora Como uma impartidora de espírito como o Senhor já tem usado E se possível abra selos proféticos novos, Pai Senhor, em nome de Jesus, ó Pai Nós ordenhamos espiritualmente agora A unção que habita no espírito da sua filha, da sua serva Nós ativamos uma unção de extração agora Para que fluam novos rios dela Em nome de Yeshua, Pai Fluam novos rios, Pai Vestimos agora armaduras Ativamos a armadura Nos alinhamos, ó Pai É o projeto que o Senhor tem Para o nosso revestimento espiritual Eu abençoo esses lares aqui Que serão representados nessa live E entramos agora Na ativação em nome de Jesus Amém Glória a Deus, gente Já vou abrir Daqui a dois segundinhos Para a apóstola Nelma Porque ela é pontualíssima Como eu sou Só lembrando Eu não falo muito disso Mas eu estou animado Porque chegou a edição nova Do nosso livro Davi Apostólico Nesse livro aqui, irmão Eu dou uma aula Sobre o ministério apostólico E profético Baseado nas experiências de Davi É um livro impressionante Extraordinário Custa 40 reais E A novidadezinha Aqui Eu vou até pegar outra aqui Que é essa aqui, ó É a que está sendo enviada É a funda de Davi, meu irmão Ela vem numa sacolinha especial Isso daqui é para você fazer ato profético, irmão A gente gosta de espada A gente gosta de De machado Mas foi com uma dessa aqui Que Davi derrubou O gigante Golias, ó Então como é que se faz? Só para você saber, ó Prende um lado no dedinho aqui O outro lado Segura com Aqui, ó Com a pinça O apostólico e o profético Segurou Bota a pedra no meio aqui E roda E larga o apostólico e o profético Na cabeça do gigante Ó Largou A corda estica A pedra vai, meu irmão Então esse aqui É um material exclusivo nosso Da nossa base Nós já estamos enviando Para todo o Brasil Também vamos levar 30 unidades Para Salvador Amanhã Então se você quer Ter o nosso livro Davi apostólico 40 reais A funda de Davi 30 reais Mais o preço do frete É Tem um desconto No frete Se você adquirir os dois juntos É só falar conosco No whatsapp Ministério Ricardorribeiro.com.br É o nosso site Logo no começo Tem o whatsapp Também você pode fazer O mapa profético Para saber qual é a sua tribo E as peculiaridades Da sua tribo Do seu mês de nascimento Bíblico O seu nome Nós fazemos uma pictografia Do seu nome Um estudo de cada letra Do seu nome O significado do seu nome Do seu sobrenome Nome da tua família Lugar que você nasceu E você vai descobrindo Através disso Seus erros e acertos O mapa do seu destino Ministerial, financeiro e emocional Um pouco da sua história de vida É um trabalho sobrenatural Que nós estamos entregando Você adquire hoje E nós entregamos Em cerca de 30 dias É o tempo que nós precisamos Para poder atender a demanda Amém? É isso Amanhã estaremos Na Bahia Em Salvador Eu Apóstolo José Garrido E também O apóstolo Éder Gregório Para fazermos Um trabalho profético E apostólico No Ministério Videira Da apóstola Fabiana E apóstola Urânia Espero que você que seja Da região Se dê ao luxo De estar conosco A partir de amanhã Já Quinta, sexta, sábado e domingo Vão ser oito palestras Se eu não me engano Sem mais delonga Recebam com alegria A nossa amiga A nossa irmã Apóstola Nelma Aragón Amém Shalom Shalom Meu irmão Amado Querido Dormiu bem? Dormi Dormi bem Glória a Deus Então se cumpriu a palavra Ontem eu ainda tive Uma reunião Aula com a equipe Da minha equipe Do Brasil Tive uma reunião Com eles De Uma turma nova Que eu estou fazendo E foi até Duas da manhã Um dia eu chego lá Minha irmã Um dia eu chego lá Você tem equipe No Brasil Eu quero ter uma equipe Em Boston Aliás Você está em Você está em Londres Londres Eu quero ter equipe Você vai ter aí Do mundo todo Do jeito que afunda Está indo longe E está indo Minha irmã Está indo O senhor Uma das primeiras lives Inclusive Dessa maratona nossa Nós falamos sobre A igreja construída Com pedras E não com tijolos E eu oro Todos os dias Todos os dias Eu falo Senhor me ensina A trabalhar Com pedras vivas Amém Me ensina A trabalhar Com pessoas E Deus tem sido Generoso em me ensinar Por isso a equipe Está crescendo Temos aí pastores Apóstolos Profetas Evangelistas Tem chegado Mestres Dá uma benção Agora o melhor de tudo São essas alianças Assim que nós temos feito Com pessoas Como a senhora Agora A minha maior alegria Eu vou te falar Eu falo isso Para todo mundo Por enquanto Essa não é alegria A senhora está Embaixo Eu em cima A minha alegria É quando mudar Quando a senhora Estiver aqui em cima Vamos fazer Pode deixar Porque aí eu vou saber Que valeu a pena Eu fui convidado Eu vou me sentir Mais honrada Com certeza Não Por enquanto A honra é minha Mas a gente vai fazer Sim Pode deixar Porque a gente vai Tem uns temas aí Do de quatro Que eu estou Gerando aqui Amém Hoje eu passei o dia Estudando sobre Primogenitura Eu ia até te perguntar Se a senhora tem algo Para me dar sobre isso Porque eu estou Aprofundando o conhecimento Nisso É muito forte Esse tema também Eu tenho Do nosso Léo Que ele fala sobre isso A unção do primogênito O resgate do primogênito É Mas eu estou tentando Ver o que vem antes É o poder do primogênito Porque a Bíblia fala Que o primogênito Ele tem A herança dobrada Do pai A herança dobrada E ele cuida Dos negócios do pai Sim Mas tem algo a mais Tem Eu sei que tem Eu estou procurando Tem o Nascórdio Ó Eu sou primogênito O pessoal está dizendo Que está sem som Gente Antes da apóstola Começar a falar Que eu não vou Interrompê-la Hoje Está sem som Ou está com som Só o pastor Moisés O som está bom Olha O som está bom Falando que o som está bom Ó O som está ótimo Então minha irmã Deixa Deus te usar Nós paramos ontem Ele deve aumentar É o dele É o dele Tá É o celular dele Amém Nós vamos Para a quarta espada Hoje né Vamos Vamos Quarta espada E você orou Igual como eu orei Aqui no Antes de começar De distrair De liberar Pedindo o anjo Da palavra Né Nossa Negócio é Bem parecido Nível Em nome de Exu Busquem Que os que ainda estão começando Começam a buscar E não parem mais Em nome de Exu Amém Então vamos Então vamos A gente parou Na quarta cor Então nós falamos Rubi Amba Ouro E aí a gente continua Com a esmeralda E eu quero E eu quero começar E eu fico ativada E eu fico ativada E é Apocalipse 4 Né E fala Desde o versículo 1 Que diz Eu quero começar Já assim logo Depois destas coisas Olhei E esse que estava Uma porta aberta No céu E a primeira voz Como voz de trombeta Eu ouvi a falar Comigo Disse Sobe aqui E mostratei Coisas Que depois destas Devem acontecer E logo Fui arrebatada Em espírito E esse que estava Posto um trono No céu E um assentado Sob o trono E o que estava Assentado Era na sua aparência Como a pedra De jaspe E de sardônica E o arco Celeste Estava ao redor Do trono E a sua semelhança Era de Esmeralda Esmeralda Amém Uau Então até aí Mas tem mais Tem faixa de luz Tem relâmpago Tem trovão Mas eu quero Ficar nesse 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 aspecto Da esmeralda Né O aspecto Que o apóstolo João viu Quando ele foi Arrebatado em espírito E a esmeralda Ela é Eu vim de propósito Com a verde Com a esmeralda Na unção Na unção Eu ganhei hoje Aposto Um talide De Jerusalém 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 Com a cor Da chaveira Lindo Dourado Dourado Com Olha os filactérios dele Extraordinário Eu descobri Recentemente Que os talides Eles Eles podem ser Diferenciados Antigamente Eu pensava Que o talide Só podia ser azul E branco Comum Mas tem talides De todo tipo Não Tem talides De todo tipo E esse é maravilhoso Lindo Lindo Esse é direto De Israel As As intercessoras Já me ativaram Já oraram Por mim Eita Foi jamão Eu vou para Israel Em junho Eu vou Provenciar um talide Exclusivo Eu vou mandar para a senhora Você vai ver Oh glória Eu creio Nós estamos com a caravana Em junho Eu recebo esse talide E essa cor Esse aspecto Da esmeralda É fantástico Porque Essa armadura E essa espada Eu recebi Num momento Muito Muito difícil Da minha vida Ministerial Eu vinha De uma hemorragia Ministerial Fui atingida Dura Um golpe Muito duro E foi Numa Numa conferência Do Randy Clark O americano Ele estava em Curitiba Com 200 jovens E eu trabalhei Com ele Nesse ano Com a equipe dele E eu estava Mas eu estava Assim muito Sem força Eu estava lá Mas eu estava Assim Muito Abatida Ministerialmente E No último dia Que ele foi fazer A impartição E partir sobre Os pastores Só sobre os pastores Ele chamou Na frente Os pastores Mas tinha Que ter algo Tinha que estar O rosto Queimando E as mãos Queimando E eu vim Com o meu leão Também Olha Ah tá Com o leão Agarrado no peito Ele fica Empatido O coração O coração Do leão Eu estou sem nada Está tudo na mala Para ir para a Bahia Amanhã Escondi tudo na mala O teu corpo espiritual Já ouvi O coração Do leão Aqui O coração E o leão E nesse momento Ali Quando ele chamou Ele colocou a mão Na minha cabeça Eu caí Eu caí E logo me vi Num campo Muito verde Onde tinha Um campo de pinheiros Sem fim Eu olhava E não tinha fim E o Yeshua Chegava Diante de mim Com a armadura De esmeralda Assim Nos braços E E quando ele chegou Eu reverenciei ele E ele tocou Com a espada Assim Nos meus ombros E E ele tomou Da árvore da vida Ele amassou Nas mãos E colocou No meu coração Aquela seiva Verde Verde Viva Aquela Aquela seiva Caiu no meu coração E só estava no chão Meu corpo estava no chão Eu chorava muito Mas meu espírito Estava de pé Diante dele E ele colocou Aquele tipo Em plástico Como se fosse Um mastruz Da nossa região Do norte Batida Assim Aquele coisa grosso Mas era uma seiva E ele colocou E eu me ajoelhei E ele vestiu A armadura de esmeralda E ele me deu A espada E E quando Ele colocou Essa seiva No meu coração Que estava ferido Eu senti Igual Apóstolo Aquela Sensação Daquela bala house Daquela preta Aquela bala bem forte Que não é amargor Não Não é amargor Ela é Bem gelada É como se fosse Um gelo Aquela Golpe Que tinha sido Golpeada Nas guerras Nessas guerras Que eu vinha E quando eu levantei Dali Foi muito interessante Como eu levantei Outra A hemorragia Cessou A armadura Tomou conta Do meu corpo A espada E ele começou A me falar E ele falou Ele me deu Essa palavra Eu fui estudando As palavras Que falavam Sobre a unção De esmeralda O que ela fazia Mas antes Eu já Eu já tinha recebido A espada de esmeralda E numa guerra Na Itália Uma Uma companheira Minha de batalha Ela Ela foi atingida No sentido Ela tinha um código Ela era descendente Italiano E quando A casa Que nós ficamos Hospedada Era bem perto De uma igreja Católica E quando batia o sino Às 18 horas Ela sentia algo E nesse dia Ela sofreu Um ataque Muito violento Na saúde dela Ela se debatia toda E quando eu cheguei No quarto O senhor falou Para mim Eu escutei bem Quando ele disse Usa a espada De esmeralda E eu obedeci Eu coloquei A espada de esmeralda No coração dela E cortei E eu via Ramos Como de raízes Entrelaçada Nos pés dela E o senhor dizia Corta com essa espada E quando eu cortei Ela imediatamente Parou de se debater Porque ela estava assim E eu não sabia Mas ela estava sofrendo De um problema No coração E quando batia Aquelas badaladas A rainha do céu Conectava Para tentar Dar um infarto Nela E nós voltamos Para o Brasil Ela voltou para o norte Eu fui para o sul Onde eu moro Curitiba E dias depois Ela me ligou Dizendo Tinha esquecido Todo o seu pacote De remédio Do coração E ela foi fazer o exame Tinha sido curada Do coração Né? Então foi algo assim E anos depois Eu tive essa experiência Com a seiva Né? Com aquela seiva Da esmeralda Da unção No meu peito Assim Todo o meu peitoral Estava muito Muito atingido Tinha sido muito atingido Na guerra E o senhor falou Deu Trouxe a palavra Tem outra também Salmo 52 2, 8 Que diz Mas eu sou Como a Oliveira Verde Na casa de Deus Confio na minha Concórdia de Deus Para sempre Eternamente Então a unção De esmeralda Ela E da espada De esmeralda Ela está ligada Ela tipifica Ela representa E simboliza O que? Uma nova vida Vigor Força Florescimento E tem a ver também Me parece Com aquelas folhas Que Que surgiram na árvore Lá depois Da caminhada Do profeta Ezequiel No Dos artelhos Dos joelhos Que as águas Do mar É a árvore da vida Exatamente Que se plantava A corrente das águas A Bíblia diz Que as árvores Geraram folhas Que davam curas Para todas as doenças Em todos os meses É a cura Olhos verdes Obviamente Exatamente Faz sentido? Faz Exato É isso mesmo Apóstola Agora deixa eu falar Uma coisa aqui Antes da senhora Da continuidade As três primeiras espadas Que foram faladas Na live de ontem Para quem não assistiu Entra no canal do Youtube Ministério Ricardo Ribeiro A live 192 Se eu não me engano A live parte É a de ontem Porque aqui É a continuidade São duas horas De conteúdo As três primeiras espadas Quando a senhora Foi falando Eu fui me identificando Eu falei Isso aí eu vivo Tranquilo Tenho vivido isso Glória a Deus Mas agora a senhora Entrou no campo Que eu preciso ser Administrado Porque Eu tenho vivido Já há muito tempo Guerras espirituais Na questão de saúde Agora mesmo Eu voltei do médico Sabe E são nessas coisas mesmo Rim Coração Coração Não sei o que Às vezes bate No sistema nervoso central Enfim É uma unção Que eu ainda não fui alcançado Eu preciso dessa impartição Entende? Conforme nós aprendemos A senhora falou ontem É algo que vai sendo conquistado Gradativamente Conforme você vai entregando E renunciando ao Mas O que eu quero dizer É que Eu cheguei aqui Eu vejo É até aqui Eu cheguei Talvez as próximas Que a senhora vai falar Eu vou falar Também não cheguei Porque Ou já chegou Há uma gradatividade Vamos ver Então Porque essa dimensão É uma dimensão De Sião Da Montanha Santa Mas é uma dimensão verde Onde tudo é campina Colina Mas é uma dimensão celestial É Essa dimensão aí Que é liberada Através da árvore Por isso é dizer Eu sou uma oliveira verde Na casa de Deus Mas olha Olha só E é muito Então Sempre Como eu falei Sempre que eu entrava Que o senhor vinha No meu quarto Na minha casa No meu secreto Me trazer essa revelação Falando Toma o caneta E o papel E escreve Escreve Eu vou te dizer O que é esmeralda O que é espada O que é esmeralda Faz O que é armadura O que é esmeralda Faz E está ligado Ao renovo E eu lembro Que há muitos anos O senhor falou Para não comprar CD nenhum E nem escutar Mas nem o CD Mas nesse tempo O Ricardo O Ricardo Robortella Tinha ido Em Curitiba Eu acredito Que Nossa Isso foi Lá pelos idos De 2010 2010 Foi nesse período Aí Que aconteceu isso Que o senhor Foi falando comigo Sobre a espada De esmeralda E o CD Dê se chamava Renovo Nesse tempo Ele lançou um CD Chamado Renovo E a capa era V Quem? O Ricardo Robortella Ah, o Robortella Renovo Sim, eu lembro Eu lembro E ele foi Para a professora Na Jocum No ano 2002 Se eu não me engano Se eu não estou equivocada E aí O senhor falou Porque o verde Representa o Renovo O vigor A força O equilíbrio Emocional E nesse tempo Realmente Eu não tinha muito domínio Sobre Sobre as emoções Eu explodia facilmente Eu era aquela pessoa Que me ficava com raiva De qualquer coisa Então me faltava Essa unção Mas também A esmeralda A espada de esmeralda Quando você move Ela na dimensão celestial Igual como você fez Várias pessoas Nossa, ele ficou Movendo Pois é desse jeito Mesmo que tem que fazer Você tem que pegar a espada E movimentar Porque a espada Ela abre Ela limpa os céus E ela abre A dimensão celestial E essa espada Ela libera o que? A prosperidade Financeira também É o que é o verde também Está na semente Árvores que não dão Apenas folhas Mas elas têm semente Que multiplica Então A unção de multiplicação Que a gente ouviu muito falar Na década de 80 Multiplicar Vamos conquistar Está na unção de esmeralda Está no rigor E no renovo Porque quem está cansado Quem já vem da guerra Cansado Fadigado Não consegue multiplicar Porque não tem força Para gerar Porque a semente Ela é gerada no ventre Por isso que esse mês De que esleve É o mês de limpar o ventre As entranhas Aí entra a espada De Eud Que é outra espada Mas é o mês de limpar o ventre Para quê? Para ter uma força De gerar Como as mulheres hebreias As mulheres parideiras Hebreias Que não conseguiam Que não conseguiam Matar as crianças Porque quando nós chegamos lá Elas já pariram Então tem força Mas uma pessoa cansada Ela não tem força Para gerar E a unção de esmeralda Ela dá vigor Dá força Dá ânimo Renova A senhora está falando E eu pensando aqui Quanto mais a senhora fala Mais isso reforça Quando Davi fala No salmo Deitar me faz Em verdes pastos Uau Isso aí Ele deita Num cobertor de esmeralda Exatamente E ele encontra Tranquilidade Ele encontra paz Isso mesmo Eu vou contar Uma experiência Na Espanha O senhor Me levou a guerrear Com uma serpente de chifre É uma mistura de cobra Com toro Muito forte Eu nunca tinha encontrado Essa entidade Tão forte E veio Porque o chifre Corno É autoridade Na bíblia Chifre é autoridade E ela era Impensa Ela era gigantesca E eu falei Para o apóstolo Você corta a cabeça E abre a barriga Mas só que a serpente Ela também bate com o rabo Com o rabo Ela também Ela golpeia a gente com o rabo E eu vinha dessa guerra Com essa serpente E eu fiquei toda dolorida No outro dia Eu fiquei quebrada E a armadura de diamante Ela me levou Para um outro patamar Eu ouvi você falando Que você fica cansada Muitas vezes Eu não fico cansada mais Ela me levou Para um outro patamar A armadura de diamante Porém Nessa guerra Eu fiquei Eu acredito Porque tem o sangue De espanhol Eu acredito Que tinha alguma coisa Na minha genética ainda Acredito Não Eu tenho certeza E que Foi muito forte Essa guerra Nós subimos a montanha Nós andávamos Todos os dias Na montanha E o senhor falou assim Deita na relva Eu deitei na grama E fiquei lá deitada Ele disse Não Eu tenho a foto Não faz nada Só deita Você falou Nossa Sua mente É muito ativada Entrou Entrou no lugar De descanso Entrou no lugar De descanso Então Tudo é vivo Nas dimensões Tudo é vivo A planta é viva A flor é viva As cores são vivas Tudo é vivo E eu deitei ali E eu fiquei deitada Não faz nada Não quero que você nem ore Só recebe A minha força E quando eu levantei Dali Eu estava renovada Né? Então Foi forte Essa experiência Né? Mas Outro texto De Jó Que é muito tremendo Quero ler Para vocês também Esse quando eu leio Eu choro Porque me toca Muito Profundamente Jó 14 de 7 a 9 Ok? Que fala também Jó A gente sabe que Jó Passou um processo Muito difícil Ele perdeu Ah, esse texto aí É É É o texto É o texto Esse texto É o texto Mas Então assim Quando eu recebi Essa unção Essa armadura E a espada Sobre a minha vida Eu estava realmente Igual essa árvore Eu fui cortada Assim De um jeito Muito forte Eu pensava Senhor E agora? Né? Então Essa palavra Para você Que está nesse processo Você foi cortada Eu não sei Talvez você perdeu Sua empresa Ou perdeu Um ente querido Na pandemia Ou teve Um golpe Ministerial Você está Com uma hemorragia Ministerial Uma perda Financeira Ah, na sua saúde Mas essa Palavra Ela é A própria Espada de Esmeralda Essa palavra De Jó E aqui Aposto Uma coisa Que cabe ressaltar Que é ler 7 De 8 A 9 Pode ler Para nós O que cabe Ressaltar Não é O corte Da árvore No tronco A gente fala Muito A árvore Foi cortada Mas é muito Além A raiz Envelheceu E virou pó Que árvore Que árvore Que árvore Consegue Ressuscitar Depois de uma Raiz Envelhecida Verdade Porque cortou O tronco Não tem problema A raiz Está lá Vai gerar Mas aqui ele diz A esperança Para a árvore De novo Novo Esse vigor Da força Do rejuvenescimento Do rejuvenescimento Mesmo Físico Da aparência Sim E isso Para mim Foi muito Fantástico Realmente Eu passei Esse processo Meu Deus Que forte Que forte Isso aí Porque nós Somos Enxertados A seiva Que passa Para nós Que eu falei A seiva Da árvore Da vida Entra Dentro Das nossas entrantes Nossos códigos Genéticos Posso ler Outra Outra palavra Que fala aqui No salmo 92 Tudo tem a ver Com Quando eu fiz A minha live Lá no canal Gente Vocês que estão Assistindo também Visita o nosso canal Lá Se inscreve lá Ativa o sininho Dá like lá CTG Guerreiros Não é o meu nome Que tá É CTG Guerreiros Tá Eu fiz a live Da espada de esmeralda E eu tive Muita cura física Eu tenho Um exame De uma irmã Que ela me mandou Ela foi curada De glaucoma Apóstolo Então falta Postar o testemunho Dela Olha o que diz aqui O justo Florescerá Como a palmeira Crescerá Como o cedro No Líbano E os que estão Plantados Na casa do Senhor Florescerão Nos árvores Do nosso Deus Na velhice Ainda darão frutos Serão Vixosos E florescentes Eita Foi essa unção De Abraão Gente Foi essa unção De Abraão Tem gente que fala Assim Ah meu tempo Já passou Não passou Não passou Ah meu tempo Já passou Já tô velho Tem gente que se entrega Ao espírito Do preto velho Ao espírito Da velhice Porque o preto velho É a antítese disso Uma pessoa que tem 15 anos de idade Tem preto velho Ela sente dor nas costas Anda de bengala Tem artrite Tem artrose E a pessoa que tem 80 anos de idade Mas ela tem A espada de esmeralda Ela tem vigor E ainda dá frutos Eu vou falar uma coisa Pra senhora Esse final de semana Eu orei por duas pessoas Eu fui visitar um pastor O pastor me levou Pra orar por várias pessoas Eu orei por duas Um pastor de 23 anos Que tá pedindo Pra morrer esse ano Porque não aguenta mais a vida Meu Deus E uma senhora de 94 Que tá pedindo Pra viver mais 20 anos Uau Que forte hein Que forte Então a esmeralda Ela pra mim É muito especial Eu tenho Eu amo todas as armas Eu amo Porque é a palavra de Deus Mas essa Eu tive uma experiência Forte com todas as armas Espadas Mas essa Ela me levantou do pó Do pó Literalmente Do pó Do pó Olha que eu nunca fui De olhar pra trás Nunca fui de desistir Né? Mas nesse tempo Eu tava muito ferida Eu estava com hemorragia mesmo E eu tava assim Totalmente Mas essa espada Essa unção Essa armadura Veio me renovando As forças Trazendo vigor Trazendo um renovo Ânimo E depois disso Foi que as coisas Começaram Em outras conexões Outro tempo Então aquilo que não Destrói a gente Nós usamos Para a glória do reino Pra construir Algo maior Pro eterno É daquilo ali Que a gente vai Extrair o melhor Pro Senhor E nós não vamos morrer Nós vamos viver Para a glória do Pai Né? Amém Você vai Eu creio Eu posso Eu creio Porque eu também Eu tive muitas experiências Na questão da Do nervo ciático Em 2018 Nos Estados Unidos Eu fui atingida em Paris Numa guerra Com o Lirite E ali Foi Eu Era algo pra Realmente me matar Né? Mas o Senhor Ele deu Vitória Né? Então assim Do jeito que estava Desculpe E a última A última Tem bastante aqui Mas nós vamos ficar nessa Vamos passar pra outra cor É É João Né? João 15 Que fala Nós somos a Enxertada João Livro de João 15 15 e 5 Todo De 1 a 5, né? Eu sou a videira Verdadeira O meu Pai O lavrador Toda vara em mim Que não dá fruto A tira limpa E toda aquela Que dá fruto Ele limpa Para que dê mais fruto E vós já estás limpo Pela minha palavra Que vos tenho falado Está em mim E eu estou em vós Como a vara De si mesma Não pode dar fruto Se não estiver na videira Assim também vós Se não estiver de mim Eu sou a videira E vós as varas Que está em mim E eu nele Este dá muito fruto Para que sem mim Nada Podeis fazer Então essa é a unção De Esmeralda É É É o princípio Do enxerto Que né? Que eu tenho Uma palavra Que eu dou Para os meus discípulos Também Sobre o princípio Do enxerto Quem é enxertado O Senhor Ele foi ferido Ele foi aberto Aquela vara Teve que ser cortada E aberta Mas também A que foi enxertada Teve que ser apontada Com a espada Cortada Para poder entrar Na vara Que foi cortada Nós Os rambos Fomos Também apontados Para poder enxertar Na vara Mas há algo Que nessa vara Que é As cordas Que amarra A vara Para que ela não fique Bambiando Para que haja O que? Ali Naquela Naquele enxerto Fica firme O galho ali E não venha cair Que eu digo Que são os laços De amor As cordas De amor Que ela nos Amarra Para que? Para a gente ficar Fim Senão a gente vai Bambiando Vai caindo Para a gente poder Porque ele tem que limpar E a poda É também dolorida Eu vou falar algo aqui Apóstolo Eu nunca fui muito De planta Eu tenho amiga Eu tenho amiga Zezé Que ela cuida De planta Eu não sou Muito Nunca fui muito De planta Mas eu estou Me estranhando Depois que eu passei Dos 50 Até com o Flo Eu ando conversando Meu Deus do céu De que? O que eu estou fazendo? Você está falando Você está falando de planta E tudo fala Eu falei para minha esposa Há um tempo atrás Que hoje eu moro Em um abatamento pequeno Jesus Tirei, né? Te quebrei Vai Vou ficar quieto aqui Fala aí Pois é Pois é, perdi Eu ia falar Das plantas De como elas são limpas Das Como é que chama? Daqueles Pugões Das pragas Da poda E eu vi isso Esse ano Aqui na Espanha Eu vi como ela cortava Eu nunca fui muito ligada nisso Mas esse ano Eu vi Como que elas florescem Como que as roseiras E outras flores Como que o campo Cada planta tem uma regra Nossa Eu nunca fui ligada nisso De verdade nisso Realmente eu nunca fui Cada planta tem uma lei Tem uma regra De botar o veneno Ou seja Podar também Para a planta Cortar Tirar ali Ficar ali Então eu vi isso De perto Com a minha amiga Esse ano Ali na Espanha E agora eu entendo Essa palavra de João 15 Da videira enxertada E eu fui vendo em mim Esse enxerto Que eu fui enxertada Na videira Então por isso Que não tem como Precisa a gente realmente Estar recebendo Essa seiva da vida Dentro de nós Esse fluir Não pode paralisar Ele tem que A gente precisa Jorrar essa seiva verde A gente precisa Ser cura Para as nações A gente precisa Ser resposta Para as pessoas Para a comunidade Nós precisamos Inclusive com essa cura Física Com a cura da alma Com a cura do espírito Nós precisamos Ser essa Essa árvore Frondosa Que dá sombra Que dá fruto E que até a folha Usada É para o chá É para É para o implasto Tudo isso A gente A gente A gente É essa árvore Frondosa E é isso aí Então a espada De esmeralda Ela traz o equilíbrio A emoção Aquela pessoa desequilibrada Aquela pessoa assim Usa a espada No coração dela Claro que é o processo A gente não pode esquecer O processo A espada Eu sempre falo Nos meus treinamentos Você que está assistindo Essa live Querido Aqui do Do Instagram Do apóstolo Ricardo Imperio Espada Não é vara mágica Eu falo isso Nos meus treinamentos Espadinha Não é varinha mágica Você usa Não Precisa passar o processo Você é irado Desequilibrado Fala sem pensar Você precisa ter domínio próprio Na sua boca Então Tudo isso Todo esse desequilíbrio A ira A fúria Ela traz Uma pressão Né E enferma Muitas vezes A nossa alma E o nosso corpo Então Esse equilíbrio Que eu não tinha Que eu recebi Que eu senti aquilo Como Dentro de mim Como um refrigério Eu senti Que algo mudou Dentro Dentro de mim Do meu espírito Da 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 minha mente Aquela conexão Da mente Do que eu penso Com o que eu sinto E com o que eu gero No meu ventre Foi algo Fantástico Foi algo Sobrenatural Que aconteceu Comigo Nesse tempo E Peça ao senhor Senhor Eu quero Essa Eu quero Essa espada De esmeralda Eu quero Usar em mim Ela Porque você sabe Querida A espada Ela é de dois Fios Ela corta Para lá E corta Para cá E ela corta Primeiro em nós Nós que estamos Ministrando Né A espada Ela corta Para dentro De nós E corta Para fora Então nós Precisamos Viver O que a gente Ensina E o que a gente Prega E eu falo Mesmo Houve uma mudança Hoje eu posso dizer Sou uma mulher Equilibrada Sou uma mulher Temperante Mansa Mas antes Não Em vez de eu Usar a espada Contra a minha Eu usava Cortando a cabeça De que o primeiro Chegasse perto De mim Então essa É a espada De esmeralda Que traz A cura física Traz o vigor Da alma E o renovo No espírito Então É tremendo Isso aí Isso aí Não tem Há muita conexão Com a natureza Nesse texto Porque É O verde Da natureza Não apenas Pelo que a Bíblia diz Mas pela Pela própria Nutrição O verde Ele é cura Exatamente Exatamente Eu estava falando Eu estava pensando Eu vou até fazer Um ato profético Maluco Daqui a pouquinho Já até preparei Aqui quando a senhora Está falando Mas O cachorrinho Olha que coisa linda Porque ninguém Precisa ensinar O cachorrinho A fazer o seu próprio Parto E depois Comer a placenta Para recuperar A proteína E lamber os filhotinhos O próprio Deus ensinou E o cachorrinho Quando está doente Não sei se a senhora Sabe disso Você sabe Quando o cachorrinho Está doente Quando ele começa A comer os matinhos Da casa Verdade Verdade Você viu O cachorrinho Começou a comer A plantinha Começou a comer O matinho Ele está doente Ou seja Ele já sabe Que na folha Verde Está o código Da restauração Tudo fala A gente sabe Do outro lado Também usa o verde Para alquimias Para fazer coisas Que a gente não vai entrar Não vamos dar Vamos para a espada De safira Que é a cor O azul royal Que é a cor Da bandeira de Israel Né, apóstolo? Vamos de royal Vamos de royal Isso, apóstolo Isso, essa cor É linda demais, gente É muito linda É demais Essa safira aí Eu sou apaixonada Também Nessa cor E esse azul Ele é a quinta cor Do arco da aliança A quinta cor É o azul Mas só que A pedra da safira Tem assim Porque se você For contar as pedras Aqui vai dar Mais Mais de De sete Só que não é A safira E a turquesa Elas estão inseridas Dentro da cor azul E a ametista É uma pedra Com duas cores É o roxo escuro E aquele lilásinho Que também tem no arco Porque são as cores primárias E as cores secundárias É a fusão Das duas cores primárias Então o lilás Que a gente vai chegar já já lá A safira É a quinta cor Do arco da aliança Representada Né, pela Essa cor azul Tem a cor Essa cor Que o apóstolo está aí Que é o azul royal E tem o azul turquesa Que é azulzinho Bem clarinho Eita Jesus Eu creio Né, então O azul O azul da cor Que o apóstolo está aí Eu também Estou de azul royal Hoje Tem conexão com a terra Tem conexão com a terra Né, é o leão O leão que está na terra Que põe a pata na terra Que estremece a terra E o azul O azul Não é esse aqui É o azul turquesa Que é o claro É a conexão com o céu Que é a águia Que é o próprio O azul do céu O azul clarinho O azul claro E por que que essa cor Safira A royal Tem a ver com a terra Eu vou ler pra vocês Êxodo 2410 Ok? Êxodo 2410 Ele diz Ele fala a respeito disso Eles estão no monte Moisés e os anciãos A gente não vai ler todo o contexto Só que Nove E subiram Moisés e Arão Nadab e Abiú E os setenta anciãos de Israel E viram o Deus de Israel E debaixo dos seus pés Havia como uma obra de pedra De Safira Safira Como o parecer do céu Na sua claridade Então embaixo dos pés Do eterno Tava a pedra de Safira Mas em cima Pouso pela sua cabeça Tava a turquesa A claridade do céu Então Os pés Significa conquista da terra Domínio sobre o lugar De teus pés colocados Deixa eu falar Pegadas de Safira Deixa eu lhe falar Eu durante uns cinco anos Eu imparti espada de Safira Para empresários Você vai fazer isso com certeza Com seus filhos Que são empreendedor Dá espada de Safira Para eles Você vai ver Riqueza assim Liberando Eu liberei para muitos empresários E a empresa deles Cresceu de forma sobrenatural Eu quando queria alguns lugares O senhor quer fazer Realizar um evento Nesse lugar Eu ia lá e enfiava A espada de Safira Lá e as portas se abrem Porque está ligado A Josué Capítulo 1 Versículo 3 Que todos nós conhecemos Todo lugar Onde pisar A planta Do teus pés O que que diz? O senhor Será abordado O pé O pé Um dia o senhor Me falou O teu pé É como uma pegada De leão Quando você pisa Você conquista O pé Então Ele é um carimbo De Turquesa De Safira É um carimbo Está conectado Exmo 24 9 e 10 Está conectado Com Josué 3 1, 3 Todo lugar Que pisar A planta Do vosso pé Eu lhe tenho dado Como eu disse A Moisés E quem estava Lá no monte Que viu o pé Moisés Era ele que estava Lá na montanha Então ele falou Agora esse pé Fala da terra E a cabeça Das coisas celestiais Só que o pé Que ele pisou Era o pé do eterno Mas é o nosso pé Nós somos os pés dele Na terra De Exua Ele é o cabeça Nós somos os pés dele Então quando nós pisamos É porque a igreja Não tem dimensão Da autoridade Que ela tem na terra Ela não tem Já era para nós Estarmos nos topos Das montanhas Das sete áreas de influência Das sete montanhas Mas nós vamos chegar lá Nós vamos subir Vamos conquistar Eu acredito Com certeza Antes do arrebatamento Haverá uma restauração De todas as coisas Eu creio Eu creio Então a Safira Ela tem essa ligação Com a terra Com o pé Com o domínio Com a conquista de território Com o domínio realmente De expandir De ampliar A tenda O espaço da habitação Das coisas mesmo Com organização Com disciplina Mas com esse arrojo De ser arrojado Visão para conquistar As coisas da terra Deus tem que dar universidades Para as igrejas Deus tem que dar Está dando escolas Está dando grandes empreendimentos E quem tiver assistindo Que crê nessa palavra E crê nessa espada Você recebe Então vamos orar Para a espada Ser ativada no seu espírito Como nós oramos ontem Para você conquistar Né? Conquistar a terra Porque nós vamos governar na terra É aqui que nós vamos governar E é o propósito da igreja Conquistar a terra Nós não estamos fazendo nada de mais Exatamente Nós só estamos atrasados no processo A espada de safira É um presente Que já foi entregue Há muito tempo Deus já falou Toma a terra E nós não Não perecemos Porque nos falta conhecimento Os céus São os céus do Senhor Mas a terra Ele deu aos filhos dos homens Exatamente Então a pedra de safira Ela é violenta Na conquista territorial Né? Uh! Você vai já Com essa unção da safira Já roubou Ah! Olha! Eu tô vendo o Davi Rodando a funda Com as pedras coloridas Minha irmã Eu já vi Eu já vi Inclusive postei E hoje o Facebook me lembrou Tá lá escrito Eu repostei As cinco cores Que é os cinco ministérios Que é o apostólogo Meu Deus Meu Deus do céu Eita Yes Só que ele não só acertou a cabeça Mas ele teve que cortar Com a funda Mas ele teve que pegar a espada e cortar Porque na cabeça que tá o quê? Todos a engenharia Toda a articulação Todo o desenho E o projeto do arquiteto Tá na cabeça Então por isso que Davi teve que cortar A cabeça do gigante Né? Não foi à toa, né? Não Tinha que cortar Outra Aí vamos continuar na cor azul Ok? A gente ainda tá na cor azul Turquesa Né? A safira Terra E a turquesa Céu Então Céu Revelação divina A dimensão se abre Pra você penetrar E entender Como ele falou Acima A cabeça Né? Então Você entra na dimensão Onde o coronário A coroa Ela é aberta E essa luz Entra dentro da tua mente E traz nova revelação Novo conhecimento Novo entendimento Da Torá Da palavra Dos segredos Do eterno Né? Do maná Que tá escondido Porque não dá Pra qualquer um Ele só dá Pros íntimos Pros amigos Aqueles que chegam Bem perto do seu peito Que reclinam a cabeça Aí ele dá Aí ele dá Essas revelações Profundas Pra quem se reclina Pra quem Se abaixa Pra quem se humilha Pra quem deseja E quem anela Aí ele dá Aí ele está aqui Meu filho Ele lança como luz Né? Como vibração cósmica Como energia E ela invade Todo o nosso ser E nós subimos É realmente Nessa dimensão celestial Nós subimos 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 E recebemos Né? Essa Essa revelação E fala também De graça Quando Eu lembro Do Gregório Macnuch Quando eu levei Em 2012 Pra ministrar em Belém Na nossa escola E ele falava Sobre a graça E eu não estava Nessa dimensão ainda Eu sabia Que eu não estava E eu orasse Deus Eu quero chegar Nesse nível Da graça Eu quero chegar No nível De pisar E as portas Se abrirem Sem chave Quando eu ensino Sobre isso Muita gente Eu não estou mais No nível da chave Gente Não estou mais Eu já sou a chave O meu corpo É a chave Né? Eu lembro Na época Que Deus me dava A chave Porque as portas Estavam abertas Mas a graça É outro nível Você é a chave Você pisa E as portas Se abrem Automaticamente Meu Deus Meu Deus A graça Ela te conduz Ela te conduz Você não faz esforço Você não faz nada Você só se move E a graça Vai abrindo Pra você Então o céu Essa cor turquesa É esse nível Então você vê Que lá no início No rubi É sacrifício É renúncia É dor É perseguição Mas já pra cá Por fim A coisa já vai Começando a entrar Noutra Você se move Né? A graça Ela vai te levando Pro lugar Que o eterno quer Ela te leva Você não faz nada Vem até Vem até você Você só pensa Né? Eu agora posso dizer Que eu já estou No nível da graça Eu penso E as coisas acontecem Eu não falo nem Na boca Eu já penso E as coisas já Vem até mim Né? Isso acontece comigo também Amém Eu até tento cuidar Pra não pensar Demais Exato Porque tem coisa Que eu acho Que eu não tenho que vir Agora Tem coisa Que eu acho Que é pra daqui A unção de sacar Nos faz saber O tempo e a estação Mas isso é a maturidade E eu falo Eu vou evitar Pensar nisso Porque senão Vai vir antes da hora Porque parece que os anjos Já estão em alinhamento Com o Espírito Entregando pra nós Aquilo que Eles sondam Do nosso coração Exatamente Então a cor turquesa Também Ela é fantástica Essa unção Essa espada Que nos eleva Então eu Quando eu oro Com a espada de turquesa É uma ativação Do que? Da revelação De gente Que não tem E vem até mim E diz assim Pastor Eu não consigo Ter esse entendimento Eu oro com a espada De turquesa Na mente Eu corto Mas eu uso muito Também a espada De diamante A espada de diamante Ela corta Todas as ataduras Da impiedade Corta As ataduras Da obra de sepultura Que é da múmia Também que está na cabeça Também corta Mas eu falo Daquele cristão Que ele tem Bloqueio grego Na mente Estudou Não consegue entender A revelação divina Eu uso a espada Cortando mesmo Ativando aquela pessoa Dentro do céu Para ela acessar o céu Mas essa pessoa Precisa querer Claro É necessário Que ela Precisa querer Ansiar Desejar As coisas excelentes Ah, não quero Não acredito Não, eu não oro Eu não perco Meu tempo orando Porque não quer Porque o problema Do religioso É que ele tem Uma mentalidade grega E ele gosta disso Ele é legalista Ele se empodera disso Então dificilmente Você vai conseguir Ter uma permissão dele Para usar a espada Na mente dele É, mas eu estou falando Das pessoas que me procuram Que querem, né? Mas com quem não quer A gente tem que respeitar Né? Respeitar o pensamento dele E deixar E agora Aqui Nós já estamos Com quanto tempo Após? Já estamos Com 56 minutos De live Uau Então aqui A última cor Do arco da aliança A última pedra Preciosa Que representa Aquela cor roxa E lilás É a pedra ametista O único texto Que eu encontrei Na bíblia Falando dessa pedra Por incrível Que pareça Eu já revirei Pode ser Que eu esteja equivocada E alguém possa saber Outro texto Pode saber Outro texto Mas é Apocalipse 21-20 Apocalipse 21-20 Tem O único texto Que fala Da pedra De Ametista Ela é pedra De fundamento Então vou ler Aqui Diz assim Vou ler O 19-20 E os fundamentos Do muro Da cidade Estavam adornados De toda pedra Preciosa O primeiro Fundamento Era jaspe O segundo Era safira O terceiro Calcedônia O quarto Esmeralda O quinto Sardônica O sexto Sárdio O sétimo Crisólito O oitavo Berílio O nono Topázio O décimo Crisófaso O um décimo Jacinto E o duodécimo Ametista Então a ametista Ela é a décima Segunda pedra Ou seja Ela é a pedra De governo É doze Tá? Ela é pedra De governo Ela fala De realeza Ela fala De majestade De autoridade Quem tem essa pedra Quem tem essa espada Se move Na realeza E na autoridade Riqueza financeira Também Você vê Três pedras Liberam riqueza financeira Ouro Esmeralda E a ametista A ametista Aquela roxa Tem a ametista Clarinha E eu lembro Que nesse ano Quando eu dava aula Para os meus alunos Lá no seminário Uma aluna Vem e me deu Um colar De ametista O anel E os brincos Porque ali Ia ser a formatura Dele Você sabe Que essa é a Conda formatura De quem faz Teologia E ela me deu Ela disse Pastora Deus Mandou eu lhe dar Né Esse conjunto Com pedra De ametista E exatamente Foi nesse período Que Deus Estava trazendo Revelação Para mim Da ametista Então Essa riqueza Financeira Essa majestade Está ali No livro Está no livro De Esther 815 Né Quando Quando Mardoqueu Foi Proclamado Foi honrado Ali E foi colocado Uma capa Nele Né É A ametista O roxo Ele simboliza honra Tempo de honra Porque nós Que passamos Por muita desonra Muita rejeição Principalmente Ministerial As pessoas Achavam a gente Estranha Esquisita Raspou a cabeça Anda de pano de saco Anda descalça Né Faz jejum De 40 dias Faltou oxigênio Na cabeça dela Agora ela está louca Não fala com ela Que ela não está normal Né E ela está com AIDS Ou está com Está com câncer Né Tudo isso Vai gerando Mas o Senhor Traz honra Lá na frente Apóstolo Léo Também Foi muito Tido como louco E hoje Glória a Deus Ele tem um reconhecimento Você mesmo Apóstolo Pelo que você conta Seu ministério Andou sozinho Né Muito sozinho Eu tenho uma palavra Que eu falo A solidão A solidão Do apóstolo Né Então assim A gente caminha Muito tempo só As pessoas Até a próxima Tem muita Gente que Desculpe Desculpe Tem muita gente Que caminha sozinha Porque é irredio É rebelde Mas eu caminhei sozinho Porque ninguém me queria Né Eu tentei me aproximar De todas as redes Ministeriais Apostólicas do Brasil A pessoa me olhava Com desprezo Com desdém Né Hoje não Hoje mudou o visual Se faltam duas ou três Gente a me olharem De perto Que eles ainda estão Num patamar Mais elevado Mas mudou O CECATVE Graças a Deus Porque O reino é De equipe O reino é de grupo De aliança De conexões Pois é Os doze andaram juntos Né Os doze Exatamente Andaram juntos Não tem como Né Companhia de profetas Escolas de profetas Tudo isso aí Que a gente Não pode E eu andava Mas eu era invisível Ninguém me via Dá pra entender isso? Eu tava lá Mas ninguém me via Era impressionante Não era vista Mas é porque Era um processo de Deus Eu entendo isso Eu não tenho problema Eu não tenho ferida Eu não tenho rejeição Quanto a isso Eu sou bem resolvida Que foi Era um tempo Eu entendi a minha estação Né Como eu falei Quando queriam vir Me ativar E fazer coisa Dizer que tenho eu Contigo Ainda não é chegada A minha hora Eu sabia que não é O dia o Judá Bertelli Falou pra mim Aqui na live Assim Mano Onde é que você tava Esse tempo todo Eu falei Aqui Eu tava aqui Eu tava aqui Trabalhando No reino Com a mão narada Fazendo Dando treinamento Ensinando Né Eu também Viajando Pelas nações Dando murro Em ponta De faca Expulsando Demônio De crente E vamos lá Agora Vamos pra Outro aspecto Da ametista Mesma pedra A mesma pedra Com uma cor Diferente Você viu que a cor azul Ela tem duas pedras Safírito Que são duas pedras Diferentes Mas ametista Mas ametista Não É uma pedra Só Que tem duas cores O roxo Escuro E o lilás O que o lilás O que o lilás Fala da ametista O que ele tem O que ele diz O lilás Ela é a unção Da guerra E também Da comunhão E da unidade Eu já vi Os anjos Da guerra A cor que ele veste De guerra É lilás Inclusive Minha sobrinha Nicole Bateu uma foto Do céu E um anjo Estava com a espada Na mão Toda a armadura Dele era linaje Uau Coisa linda Agora que coisa interessante Guerra e unidade Ao mesmo tempo Porque o exército É o exército De Joel Ele tem que marchar Com uma só cadência Ele tem que estar Em unidade Ele não pode ser Um marchando pra lá Outro pra direita Não Olha O exército Do céu É algo Fantástico Quando o Senhor Me levou Porque várias vezes Eu estive nessa dimensão Da esmeralda Não foi apenas uma Eu lembro Anos em Belém Orando Com um grupo De mulheres Que a gente reunia Numa igreja Assembleia de Deus Tinha muita mulher Ferida E o Senhor Veio no cavalo branco E nos levou Nessa dimensão E eu vi o exército Coisa tremenda Aposto Meu Deus Marchando Não olhavam Nem pra direita Nem pra esquerda Determinados E Exua passava Entre os Os guerreiros Fazendo a revista Foi algo Meu Deus Foi algo fenomenal Eu senti até O meu cabelo Voava quando ele me levou Nessa dimensão No cavalo Sabe Do cavalo branco E não foi só Várias irmãs Foram Elas Elas também Sentiram isso A mesma coisa Nós estávamos Na mesma dimensão Juntas Nós subimos Na mesma dimensão De ver o exército Alinhado Coisa que é difícil Ver aqui na terra Mas nessa dimensão Não tem É uma Sincronia Você já viu O exército da China Se apresentando? Olha Os chineses Podem ter todos os defeitos Mas aquela Sincronia Do exército deles É algo fantástico A mesma A altura da mão A mesma movimentação Da cabeça A mesma altura Dos pés É dessa O exército de Deus É mais perfeito Que isso aí Eles são milenares Na arte da guerra E aprenderam com alguém Alguém ensinou isso Para eles Mas deixa eu falar Os orientais Eles são altamente Disciplinados E eu lembro Que tem seu anjo Chamado Namura Um anjo do Japão E esse anjo Ele era todo de ouro Ele era um Samurai E esse anjo Ele me levou No Japão Para pregar Para uma mulher Em espírito Para ela aceitar Jesus E eu lembro Que ele me ensinou Nos ares Todos os movimentos De guerra De artes Das artes Da guerra E foi muito fantástico Por isso que eu digo Ele é um povo Altamente disciplinado E ele deixou A arte da guerra Refinada pelo anjo Não pelo santo surto Foi? A arte da guerra Refinada pelo próprio anjo Pelo próprio anjo Todo de ouro O cabelo dele Era de ouro A pele dele Era de ouro O kimono dele Era de ouro O cinto A espada Tudo dele Era de ouro E o senhor me falou Que minha mãe Enviava ele Para me ensinar Ele me levou Espírito para o Japão E me trouxe de volta Do Japão Foi comigo E essa comunhão Essa unidade Essa unção de guerra Dessa cor É algo tremendo É forte Né? Deixa eu ver o que tem aqui Para a gente fechar Eu li Do 12 Né? Da cor 12 Da pedra Que é a pedra de De realeza De governo Deixa eu ver aqui Rapidinho, gente Aqui Juízes 826 Juízes 826 Viu? Aqui, ó Fala de veste de púrpura Aqui fala de quando Um rei Ganha uma guerra Que ele tira a roupagem A capa da realeza Né? Ele pega Os pendentes de ouro Ele pega O camelo Pega todo o desforço Dessa guerra Eles trazem também As veste reais Do rei E coloca No templo Né? Então Aquele Que está falando Exatamente disso Mas eu gosto Mais do texto De Esther 815 Esse texto Também é um texto Fantástico Esther 815 Fala assim Então Mardoqueu Saiu da presença Do rei Com uma veste Azul Celete Branca Olha o azul Aí Como também Uma grande coroa De ouro E uma capa De lino fino Púrpura O púrpura É o roxo E a cidade De Suzã Exultou E para os judeus Ouve luz Alegria Gozo E honra Então Essa cor Fala da honra Né? O púrpura É honra É o tempo De honra Esther 815 Exatamente E Daniel 517 Também Livro do profeta Daniel 517 E a gente Fecha aqui Esse bate-papo Das espadas De pedras Preciosas Que tem Muito mais Coisa Mas a gente Pode falar Um pouco Da espada De diamante Eu quero Falar um pouquinho Da espada De diamante Porque a espada De diamante Ela é Ela é A espada Do eterno Então diz assim 517 E ordenou O rei Com força Que se introduzisse Os astrólogos Os caldeus E os adivinhadores E falou O rei E disse Aos sábios Da Babilônia Qualquer Que lê Esta escritura E me declarar Sua interpretação Será vestido De púrpura E trará Uma cadeia De ouro Ao seu pescoço Será no reino Terceiro Em dominar Mas prestem Atenção Olha o domínio O governo A autoridade Mas ele precisava Declarar Ele tinha que ter A interpretação Então Para você Dominar na terra Você tem que ter A mente Celestial Aquela cor Que eu falei Da azul Porque Primeiro recebe Aqui Para depois Trazer para a terra O profeta Ouve O que o eterno Está falando E o apóstomo Estabelece Ele Tem o desenho O desenho É esse aqui A planta é essa Está aqui O modelo é esse Está aqui Agora você vem Estabelece Então O azul do céu E o azul da terra Ele está falando O azul claro Bem aqui Falou lá E no livro Diz Agora Eu quero que você Esteja na nossa Live E a gente vai Fazer Estou pensando Numa unção Do quatro Que eu estou De Pode ser Dos quatro seres viventes Olha aí Dos quatro seres viventes Falar dos quatro Eu estou nessa pegada Do quatro Agora Muito forte Meu Deus Meu irmão Você é muito forte E a gente vai Dar uma palinha Com a espada Com a espada De diamante Então eu aposto Que ela vai dar Uma reforçada Aqui agora Para honrar vocês Mas vale a pena Assistir outra live Porque ela deu A aprofundada Começando Na verdade São três lives Eu vou Vou falar para vocês É a live 190 Onde nós tivemos Um bate-papo Mais aberto Sobre espadas E armaduras E já foi Citado Diamante Aí A 191 Fui eu falando De outra coisa De política A 192 Foi a de ontem Que deu Introdução A isso tudo E essa aqui Vai ser a 193 No Instagram Aliás No Youtube Ministério Ricardo Ribeiro Só para vocês Saberem E acompanharem O estudo completo Ah então Já teve Diamante No canal Da apóstola Com certeza Ela já falou Ela tem uma live Para cada espada Tem Uma live Para cada espada O ensino ali Que também é pequeno Mas já dá Para ter uma ideia É diferente Do presencial Aqui Uma hora Não dá Não dá Para entregar Esse tipo De conteúdo Não dá Para entregar Assim não Porque quando Você está No presencial Eu sei disso Há uma explosão De um são tão grande Que Cada seminário Presencial Que a gente termina Nós terminamos Mais inteligentes Mais ativados Com revelações Novas Experiências Percebem Partição De outros E o senhor Em par Mas eu te falei No whatsapp Ainda há pouco E eu tenho certeza De isso Em breve Nós vamos estar Ministrando Juntos A mesma Eu creio Eu creio Creio Que a gente Vai estar Vai estar Aí junto E É isso A espada De diamante Então que eu já falei Eu falei Eu não lembro Realmente Você vê que eu não lembro A senhora falou Que foi a primeira Que a senhora citou Porque falou Que ela Ela é dura Ela deixa A sua armadura Reforçada Não foi isso? Foi Ela traz Uma resistência Para a gente Não se dotar O sistema Babilônico Que a armadura De diamante Ela Ela é contra O sistema Da Babilônia Para cortar As telhas De Jezabel Para cortar As ataduras Da impiedade Então Então é isso Queridos Aqui a gente Chegou aqui Tranquilo Deu para Para a gente Ter um entendimento Aposto Esse conteúdo É apaixonante Minha irmã E assim Que bom Que Deus te levantou Para ser uma Uma voz Dessa mensagem Porque É uma mensagem Exclusiva É claro Que muitas outras Pessoas vão pregá-la Eu mesmo Vou pregar um pouquinho Sobre isso Mas nunca Jamais Eu vou pregar Na propriedade Que a senhora prega Porque é uma mensagem Exclusiva Que Deus te deu Agora Eu fico imaginando Fazer um congresso Só para pintores Profetas Que é uma geração Que tem se levantado Inclusive Na nossa escola De profetas Nós temos Um pintor profeta Que é maravilhoso Ele que pinta Esse leão Que está aqui atrás Maravilhoso Sim Ele pinta Em tempo real Tem um outro ali Olha o tamanho Daquele ali Aquele é minha foto É o Rafael É falar sobre Cromoterapia profética Tem uma pintora Para a pessoa entender De uma maneira Mais objetiva O poder das cores Na pintura O poder das cores Na dança Esse conteúdo seu Ele É um universo De informação É um universo De livros É um universo De lives Para a honra E glória Do Senhor Exatamente É muita coisa Mesmo O reino de Deus Ele é Fantástico Ele é incrível Ele é Sobrenatural Não tem Não tem medida Para ele Eterno A gente pode entrar Com a mente De Exua E viver No reino espiritual Tudo isso Então tem cores Que no céu Não tem ainda Aqui na terra É igual Os sons Para quem é Da área Da adoração Para quem é Músico Do louvor Vamos dizer Adoração Todos nós Somos adoradores Mas para quem é Da área Da música Tem notas musicais Que não tem na terra O músico O músico tem que subir E buscar Coisas novas A gente está Muito limitado Precisa acessar Essas direções Cântico Nós como guerreiros Do eterno Vamos acessar O que? As armas Que nós precisamos Para a guerra Que nós necessitamos Para conquistar O que a igreja Não conquistou ainda Na terra A igreja Ela viveu Até esse tempo Com migalhas Justamente Por causa Da mentalidade Grega E da zeologia Que eu nem chamo Mais de teologia Eu chamo de zeologia Por causa De Zeus E da hermenêutica Porque Hermes É o carteiro De Zeus Como é que pode Colocar o carteiro De Zeus O mensageiro De Zeus Dentro de um seminário Teológico Para trazer cultura Para a igreja E nós fomos roubados Nós fomos saqueados Sabe? Mas agora Nós estamos No último tempo Da igreja Onde o profético Está sendo entregue Já passamos Pela revolução apostólica Já passamos Pela revolução Mestral Pastoral Evangelistas Grandes evangelistas Hoje é o tempo Do profético Porque nós somos O João Batista Da última geração A voz que clama No deserto Amém A voz do que clama No deserto E Essa voz Ela traz Muita novidade Muita revelação Então é por isso Que esse povo Está aí Uma hora e vinte De live Está todo mundo Online Por quê? Porque o céu Está aberto Para falar O que nunca foi falado Tem gente Que não quer mais Voltar para a igreja Ela fala Não, depois dessa pandemia Eu não volto mais Para a igreja não Para a igreja religiosa Para a igreja pastoral E eu falo Meu Deus Me dá graça Para discipular Esse povo online Porque É verdade É uma verdade Eu não posso ser hipócrita E falar assim Não meu irmão Volte sim Que igreja Lá a pessoa Está morrendo Assiste uma live Dessa A pessoa se torna Viva É Se torna Transformada Não podemos ser hipócritas Não Que o Senhor Levante uma geração De igrejas Que comportem Esse tipo de mentalidade Mas enquanto não houver Nós estamos aqui Para cuidar de vocês Amém É isso mesmo Eu concordo totalmente Há muito tempo Eu falo Essas igrejas estão doentes Estão matando mais Do que Trazendo um são Para levantar Como a unção de esmeralda Para levantar O enfermo O doente Ele persegue mais Persegue mais O profeta É perseguido Ele é morto Se ele ficar lá Ele tem que sair Senão matam ele A religiosidade mata ele Se quer fechar a boca O profeta Não pode Ficar no ambiente dele Tem que procurar Uma diferença Onde ele possa bradar Porque ele é um chofá Ele é um chofá Na terra Ele tem que Minha igreja é o monte Minha igreja é esse banco Aqui onde eu fico orando Em línguas Três horas por dia Essa é minha igreja Onde eu escuto a voz É o talit que eu coloco Na minha cabeça Minha tenda Onde eu busco a presença Do Espírito Santo E o povo que está conosco Essas são as pedras vivas Essa comunhão Exatamente Essas pedras E agora mais do que nunca Eu entendi Pedras vivas Coloridas Coloridas Cada um com a sua cor Eu quero liberar Uma palavra para você Que está aí acompanhando a gente É o cartão Fidelidade do apóstolo O pessoal que é fiel Que está aí Todas as lives dele Eu quero liberar Essa palavra Do profeta Isaías Sobre você Nessa live aqui Eu quero declarar Que você Essa pedra Colorida Eu quero declarar Sobre a tua vida Né Você Ou eu Que já passou Pela uma situação De opressão Então a palavra do eterno Diz assim Ó oprimida Arrojada Com a tormenta E desconsolada Isaías 54 Do 11 Até o 13 Eis que eu porei As tuas pedras Com todo ornamento E te fundarei Sobre as safiras As tuas janelas Farei cristalina E as tuas portas De rubi Todos os teus termos Farei de pedras preciosas E os teus filhos Serão discípulos do Senhor E a paz dos teus filhos Serão abundantes Dos nossos filhos espirituais Da nossa casa Da nossa família Na empresa que você está abrindo No teu negócio No teu condomínio Na tua rua Na tua casa Na igreja Que você vai ministrar Nas pessoas Que você vai impartir No que você vai gerar Você vai gerar Você vai ser firmada E fundada Sobre safiras Ainda que na tua juventude Você foi repudiada É isso que fala aqui Lá você foi repudiada Mas você não será mais envergonhada Porque o eterno É o teu esposo O Senhor Yeshua É o teu marido E ele vai construir Fazer a tua casa Como a casa De pedras preciosas E todas as tuas armaduras Serão de pedras preciosas E todas as tuas espadas De pedras preciosas E tu vai contra o teu inimigo E tu vai vencer ele Você vai derrubar ele pelo chão Você vai pisar nas pegadas da safira Você vai cortar a cabeça dos gigantes Os gigantes vão tombar nos teus pés Você vai cortar a cabeça dele Você vai desmontar as teias da aranha Você vai desmontar todo o emaranhado Que prendia os pés Daqueles que não conseguem caminhar A espada na mão direita A espada na esquerda Armas de luz Armas dos pés Armas de espada Que sai da tua boca Como diz o profeta Isaías A espada que vai pegar o crânio Da serpente veloz O Leviatã A espada longa Forte e severa Do eterno Que vai pegar o crânio Cabeludo do Leviatã A soberba A altivez O arrogante Aquele que despreza você O pequenino Aquele que não te valoriza Que não te dá valor A espada do Senhor Vai pegar esse crânio E vai despedaçar E ele vai te honrar Ele vai fazer você Te colocar no lugar mais alto Ele vai fazer você brilhar Como a safira Como o rubi Como a esmeralda Como o ouro Como o ouro Ele vai colocar você Num lugar de destaque Mas nunca esquece da capa Nunca esquece da humildade Porque o brilho Ele pode te enganar O brilho Pode levar você a pensar Que o brilho é seu Mas o brilho é de Exua O brilho é do eterno Nós somos luz Para brilhar ele Mas se esconda Debaixo da capa Da humildade Não deixe o teu coração Ser arrogante E soberbo Não deixe o teu coração Ser pego Pela arrogância Pela soberba Não deixe o teu coração Ser enganado Seja humilde Receba dos pequeninos Receba daqueles que Tem algo para te entregar E Deus fará o teu nome Grande e notório Assim como fez o de Exua Muitos têm chamado Para as montanhas Muitos jovens aqui Têm chamado Para as áreas de influência Seja na política Seja na família Seja no business Seja nas artes Deus vai levantar Pessoas com dons Redentivos nas artes Vai trazer estratégia De artes Que ainda não vieram Para a terra E haverá uma conquista Haverá sem precedentes Nós vamos tomar Porque vocês vão Essa geração Vai aprender a usar As sete espadas Do eterno Do arco da aliança Que é o caráter dele Vão se deixar passar Pelo fogo De ambas Vão ser purificados Passados sete Vezes no fogo E em cadinho de barro Como fala ali O salmista Passando pelo fogo Tirando a imundícia Tirando a impureza Sendo transparente Falando a verdade Em amor E em temor Do senhor Pai Assim nós estamos Diante de ti Nós estamos subindo Eu quero render Ao senhor Lançar diante de ti Rendendo Toda a unção Que foi derramada Nesses três dias Prestando conta Dessa unção Para que nem o espírito Antagônico Venha roubar Essa unção Nem de nós Nem do apóstolo Ricardo Ribeiro Nem da sua casa Nem da sua família Do seu ministério Dos seus filhos espirituais Pai Nem do nosso ministério Da nossa casa Mas toda a unção É depositada Aos teus pés É derramada Diante do teu trono E tudo que é lixo Tudo que é restolho Tudo que é monturo Será queimado Pelo fogo do senhor E nós como sacerdote Recolhemos essas cinzas E pedimos Que os anjos Da limpeza Levem Para o lugar Que o senhor Jesus Já determinou Não nos contaminamos Com as cinzas Não nos contaminamos Com o pó Nem com essa poeira Mas limpamos O nosso corpo espiritual Declarando Os nossos códigos Os nossos genéticos DNA limpo Sem contaminação Nenhuma Não temos conexão Com as trevas Não temos conexão Com o príncipe Desse mundo Declaramos Sobre cada vida Cada casa Cada família Senhor Em nome de Exua Ramashia Os sete unçãos Os sete espíritos De Deus E a glória E o arco Da aliança Que se movimenta Ao redor do trono Do eterno A própria essência De Exua Que se torna Branco Branco, branco, branco Como a neve Essa unção Senhor Está sobre nós E a nossa casa Não será louvada Não será tirada De nós Pelo contrário Ela multiplicará Com a unção da esmeralda Ela vai crescer Em nós Nós vamos crescer No entendimento Eu oro Que as pessoas Que estão ouvindo O Senhor Assistindo essa live O Senhor Dê mais códigos Ainda pra ela Que deu pra mim Que já deu pra posta Do Ricardo Entrega mais códigos Abre mesmo Com a unção Da turquês Abre e entrega Senhor O governo Senhor Das áreas Da educação Senhor As áreas Que ainda não foram tomadas Senhor Nós declaramos A unidade Do teu reino Oh eterno Oh eterno Oh eterno Oh Senhor Aleluia 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 Eu te dou graça Senhor Eu te agradeço Pela oportunidade Porque foi o Senhor Que colocou no coração Do teu filho De fazer essas três lives Senhor Foi o Senhor Ele foi obediente Ao Senhor Pai Eu quero orar Senhor Sobre ele A casa A família dele Pai As sete unções Senhor Do arco Que tá Senhor Que é o caráter De Exu Do arco Da aliança Sobre a vida dele Principalmente na área Que ele reconheceu Ele falou Senhor Porque ele foi humilde Dizer Eu ainda não tenho E eu oro Que a espada De Esmeralda Que eu sei Que a Luã Bacura Mas a Esmeralda Ela traz Senhor O renovo E o vigor De uma força Sobrenatural Na vida Do teu giro Quando ele vai estar Esses três dias Ali na Bahia No útero Da nação Daquela terra Onde tudo começou Pai Dá força Pra ele Derrama Sobre ele Essa unção E que o corpo físico Espiritual E a alma Sejam brindados Dentro Senhor Da armadura De Esmeralda Ele não sinta Dovo Ele não sinta Fraqueza Ele sinta Força E ele possa Liberar Quatro vezes mais As quatro medidas Do teu reino A boa Recalcada Sacudida E a transbordante No norte No sul No leste No oeste Nas quatro Dimensões Senhor No fogo Na terra Na água E no ar Ele libere Em nome De Exua Amém E amém Que assim seja Amém Peço pra esse povo Que tá assistindo Pros que vão assistir Porque muita gente Vai assistir Esse material As lives Aqui Daqui a dois meses São sete mil Oito mil Pessoas que assistem De acordo Com o conteúdo E Pra mim Foi espetacular Foi espetacular Foi espetacular Porque agora Até o final do ano Eu vou viajar Pra vários lugares Pelo país Fazendo guerra Fazendo impartição E essas armas São preciosíssimas São preciosíssimas Eu recebo Cada uma delas Agradeço Pelo seu tempo Preciosíssimo Minha irmã Amém Que o Senhor Te recompense E envie Os despojos Nesse tempo Eu sei que Toda palavra No mundo espiritual Tem um preço Uma coisa eu aprendi Toda palavra No mundo espiritual Tem um preço Então Eu libero Mensageiros Que vão entregar Até você O valor Dessa unção Que foi liberada Através da palavra Através de honra Sobre a sua vida E sobre aquilo Que falta Acrescentar Porque todos nós Precisamos de alguma coisa Em alguma área Né? Verdade Eu libero Isso sobre a sua vida Em nome de Jesus Muito obrigado Pelo seu tempo Conte comigo Sempre que precisar Amém Somos isso aqui Malucos e humildes Amém Nós também Apóstolo Nós também somos Desse jeito Humildes Aprendemos A gente Como fala Apóstolo Léo A gente não pode Se movimentar Em arrogância Nesse tempo Porque Como Como eu falei Existe um Leviatã Que tem a A guilhotina Na cauda E ele pega A cabeça De rei Ele quer Quem tem governo Ele quer Se levantar A cabeça Com arrogância A guilhotina Tá perdendo Então nós Temos que Estar Mas assim Terminar A série Da live Das mulheres É nós No quatro É no quatro Amém Fico aqui Na expectativa E o povo também A gente vai se falando Bom descanso Pelo WhatsApp Bom descanso Sigam aí Apóstolo Anel Meus filhos Amém Eu vou Eu vou salvar A live agora No Youtube Tá E vou preparar Minha mala Que amanhã Vamos para Salvador Bem cedinho Vai pelo alto caminho De Sião Amém Glória a Deus Obrigado De nada Querido Rapaz Para todos Shalom Vai lá no nosso canal Também Viu CTG Guerreiro Segue lá Amém Segue lá Gente Isso